E aí pai, hoje é dia de gravação, vamos reunir com a galera aí pra gravar uns videozinhos bonitinhos, nunca mais né, um vlogzinho, aí você vai tá aí, sacana tá indo ali também, aí blogueira, vamos reunir com a galera de Itapurra, os pessoal que comprou dois vídeos lá também, aí a gente vai tá, que agora nunca mais te soltou um vlogzão né, primeiro do ano, o Uber não vai nem cobrar a corrida, gente, gente, boa na pô, dá pra ser dobrada, Gente boa, sacana aí, vou até pegar o contato dele, você bora aí? Chegamos aqui no ponto de encontro, onde é aqui pai? Onde se encontram as maiores vagabundo de todos os tempos, chegamos aqui no Itapurra Alto do Coquerinho, conhece? Se você mora por aqui, já deixa aí no comentário Estamos deixando o Casimiro Neto, Casimiro Neto é piada interna aí, aí onde a gente vai encontrar os meliantes, ou não, mas aqui só uma pessoa que tá aí, aqui é a casa de Benk, só uma pessoa, viu o cabelo ficou decente? Estamos indo na casa de Benk, vai te ver, hein? E aí, meus queridos, homens e vocês estão, a mais aparecer por aí, por aí, tava sumindo de férias, a mais fiz vídeo lá no consultório, estão por saudade? Estou aqui com uma notícia tão boa pra vocês, eu vou pegar na bola hoje, na ela ali, ó No futebol dos saaninhas, eu vou jogar, e aí, ele tá dormindo comigo, tô morando aqui agora Você é mentiroso, como é disso, graça, né, velho? É, é, é Porque Cristiano Ronaldo XU tá de bola, você cumpre aí, mentira, né? É, mentira, é distância Você tá morando aqui, tudo caramba, agora, né? No jatão, no garapão É porque eu tenho atitude, contendo, ah, pô Essa desgraça é de 10 centavos no bolso aí, ó Gostei de dormir comigo? Gostei de dormir com você Gostei de dormir com você Falas com ela aí, ó E você quer que eu faça o quê com você, vem? Para alguém fosse, um um ND, seu gefunden tapes, não é pagador... Não é com dinheiro que eu quero, não é dinheiro que eu quero, não era americano Olha só de mim Olha só Bota uma pautada na sua cara Nesse dessezinho que tá aqui Se você não botar aparelho no dente Você vai botar ele no porra Deixa ele bater, bata Eu apaixono Tapa de amor no doidão Tapa de amor no doidão Tapa de amor no doidão Viu? Vai procurar assim Se arrumar que você está parecendo um palhaço todo colorido Eu vesti roupa de mulher rosa e amarela Rosa e amarela? É Estou mostrando aqui em Powerade quando era criança O rosa Ai quando eu cresci eu gostei da amarela Eu era um par de preto Por que? Por que ele era preto? Ah eu pensei Eu sei lá Ele está aguentando todo Não pode não Tem que ser mais velho Ai quando eu era pequeno tinha um super herói que eu gostava Que era músculo total Que é assim? Eu ouvi falar Músculo total, super onze Eu era corrigindo super onze E se ele pegava nome Eu era aquele lá Não era Fubuck né? Fubuck era quem pegava nome Aí ele casou barulho e não sabia se era homem ou se era mulher Eu era ele ali Por que? Ela sabia se era homem ou se era mulher Aí era ele E você já viu mulher jogar futebol no meio de homem e homem no meio de mulher? Tem que jogar moleque com mulher no processional Ah no processional No processional tem que jogar moleque com mulher um picô Porque eu já vim botar neymar junto com Marta Não, eu vi não Mas olha lá na rua porque a mulher jogou um picô Não, mas lá na rua tem que botar moleque para jogar com ela Porque a mulher faz o que ela quiser A mulher tem livre as bichu A hora você falou bonito É para a Ana É para a Ana A mulher tem livre as bichu de sangue A mulher tem que querer se eu quiser Se ela quiser dar para mim Por meu lugar Eu posso Fábio o que? Já posso Ih, você é bom velho? Eu só Ah, você falta ois Oisinha aí Menino tem mais alto por aqui do que na internet É porque na internet o celular é desse tamanho aí É porque na internet o celular é desse tamanho aí Na internet E onde pessoalmente você fica fora do celular Aí você cresce Aceite a picô, cara? O cara aceite a picô também? Vai, repite com a aceita picô Não aceita? Hã? Não aceita não Não aceita não Não aceita Olha ele Aqui tá bloqueado meu picô Tá bloqueado já Saco do maluco! Desgrava! Já vi um arcoírio hoje? E aí sacana? E aí, pai? Metei um arcoírio aí no cabelo mesmo É o lado verde e outro lado vermelho? Porra Ele é LGBT que mais Porra É 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 Tão nem É É É É É É É É Eu tô, mas vai pra coisinha. Depende. Qual foi? Pode ser esse aí se você quiser. Escala isso? Não, não. E é isso? Porra, iPhone X, é? É, né? Claro que eu quero. E dá um beijinho pra ser lá, apesar de... Porra! 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 Agostou esse meu barulho! Porra! Agua do Bahia! Agua do Bahia! Porra! Primeiro do ano! Primeiro do ano! O primeiro do ano tá pago, porra! E quando eu voltar pra falar porra, o cara tava me dando 50 conto, velho! Nem tem fé naqueles lá da puta! Bota o fé! Vocês levam o making of, viu? Rapaz! É o que? Eu só nasci! Mas a tatuagem nova por cima da tatuagem foi? Não! Ah! 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 Eu tô morando aqui, meu amor! O que? Eu sou galanteador das horas vagas! Ah! Apenas de coxopou o grandão aqui, ó! Primeira do ano sai da 10, é búchopo! Eu tava soltando fogos e você não! Você não que, porra! A tatuagem! Ah! Eu não curto a tatuagem não! O que é isso aqui? Aqui foi um mocego, porra! Ah! Aqui tem um mocego com uma porra aqui, sacanagem! É a muriçoca! Pô! É a muriçoca aqui, por que passou aqui! É a muriçoca! Aí ele pegou, viu? Mamia! Se você enganchando esse tipo de vídeo aí, deixa! O cabelo fechou o portão e não tem a chave! Já tá, rapaz! Oi! Tá lá nessa minha chave! O portão? É! Cadê? 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 Oi! Cadê? Já pegou a chave? Já pegou a chave? Se você gostou desse vídeo aí, deixe seu link aí, ó! Que a galera aí não gosta dos nossos vídeos que a gente faz! A galera tá gostando? Não! As pessoas também gostam do vídeo! É! Por isso que eu não vou coibar a desgraça de vídeo! Nem aumentar nos vídeos tá tendo mais comentários! Então, rapaz, vai essa desgraça aí que eu só tô perto dele manter! Eu vou parar de... Ah, rapaz! Eu tenho que deixar o Vitória no vídeo, rapaz! Ô! Band! Eu, meus queridos! Por favor, deixa o comentário que você achou no vídeo! Agora, a imagem tá melhorada se você trocou o seu lado de vídeo! Ele e a Ana! É! Ele e a Ana! Ele e a Ana tá filmando no Powerhead! Eu vou dar o iPhone 17 pra ele, pô! Vai gravando nosso vídeo que eu vou lhe dar o iPhone 17 pra você, pô! Pra Mike! É o Powerhead! Eu vou lhe dar o Powerhead! Viu? Aí, deixa o link!